Com a proximidade do início da Copa do Mundo na Rússia, a Vivo, que é patrocinadora da Seleção Brasileira de Futebol, fortalece as suas estratégias de comunicação e marketing. E quem conta tudo pra gente é a Marina Dainese, que é a diretora de Imagem e Comunicação da Vivo. Tudo bom, Marina? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Marina, a campanha da Vivo pra Copa do Mundo não começou agora, ela vem lá de dezembro de 2017, certo? É isso mesmo, a gente começou a aquecer os motores lá em dezembro de 2017, quando a gente lançou um primeiro filme com o conceito Jogue Junto. E esse conceito foi pensado muito com a visão que a gente tem de unir o país nesse momento, em torno de algo que seja mais colaborativo, mais construtivo, engajando as pessoas, o craque e as pessoas pela seleção. Acho que é um momento que muitas marcas, todas as marcas com campanhas ao mesmo tempo, e a gente quis trazer um olhar mais humano, né? Olhar do ponto de vista das pessoas essa cova, menos sobre a performance, mais sobre o que significam os valores e a seleção em campo. Então, um dos pontos que a gente trabalhou é muito esse paralelo entre o craque e a pessoa, né? Cada craque é uma pessoa em campo e cada uma das pessoas, cada um dos brasileiros também é um craque na vida. E a gente vê hoje que, através das redes sociais, os craques e as pessoas, os fãs estão muito ligados, né? De uma forma nunca antes vista. E é inegável que essa Copa, mais do que a Copa do Compartilhamento, é essa Copa da relação, né? Entre as pessoas, os craques no dia a dia, todo mundo consumindo, comentando os conteúdos. Então a gente quer trabalhar muito sobre isso, até porque o que a gente faz é conexão, né? De conexão a gente entende e a gente vai falar durante todo o período de Copa sobre essa conexão entre as pessoas e a seleção. E Marina, a marca também aposta nos jogadores Gabriel Jesus e Paulinho como os embaixadores para a Copa do Mundo. Como é que funciona isso? Exato. A gente escolheu os dois jogadores porque, primeiro, enfim, são jogadores que performam muito bem e que têm valores muito parecidos, né? Com a marca. Então foi uma escolha bem pensada. No caso do Gabriel, tem uma questão também com o próprio Alô Mãe, né? A gente se identificou muito com essa comemoração que tem aí a questão da telefonia, da conexão com a mãe, na própria marca registrada dele. Inclusive nos inspirou a fazer um filme contando a origem desse Alô Mãe, né? Por que que ele iniciou, começou a fazer essa comemoração em homenagem à mãe dele. Marina, recentemente a marca também colocou no ar uma nova música chamada Papum, que é uma parceria com o cantor Kevinho, é isso, né? Exato. Também pensamos aí em tempos de Copa, usar, fazer alguma coisa um pouco mais inédita, diferente e pensamos por que não fazer uma parceria com dois dos maiores hitmakers do Brasil. O Kevinho, que tem aproximadamente 150 milhões de views em cada clipe dele e o Kondzilla, que é hoje o maior canal do YouTube e um dos maiores do mundo. Então é um canal super relevante e ele foi o diretor de cena do clipe. A gente pensou em fazer essa parceria pensando num clipe para a Copa do Mundo, quer dizer, para a seleção brasileira, para engajar a seleção, a torcida. E foi muito divertido fazer isso, desde a concepção da letra, junto com eles, até a questão da gravação do clipe que aconteceu numa balsa, uma balsa improvisada que se transformou em campo de futebol em Santos. E todo mundo, inclusive nas redes sociais, perguntava o que é isso, um campo de futebol no meio do mar, como é que vocês fizeram isso? Então todo o processo de produção foi bem interessante para a gente. E também a ideia de unir o território do futebol com a música. São os dois maiores territórios de consumo de conteúdo no Brasil. O brasileiro é apaixonado por música e futebol. E o funk, inclusive, é um gênero que é muito consumido pelos próprios jogadores. Jogadores adoram o funk, então é um gênero que atualmente está muito em voga. E aí a gente quis fazer essa mistura de tudo isso para criar o Papu. Marina, o que é bacana a gente ressaltar é que as campanhas geram cada vez mais conversas e conexões com o consumidor, né? É aí que está o grande pulo do gato, né? A gente ter uma estratégia onde a gente possa ter essa relação mais dinâmica. A gente vê que quanto mais conteúdo relevante a gente gera para o consumidor, mais ele se engaja com a gente, né? Maior o vínculo, maior a troca e as nossas campanhas estão indo cada vez mais por esse caminho. Marina, e agora vocês colocam mais uma ação no ar? A gente veio com essa iniciativa do hino, muito inspirado que esse tempo de copo, as pessoas tentam cantar o hino, de repente não sabem muito o que significa, né? É bravo ou brado? Retumbante? É difícil, né? Garrida. Às vezes as pessoas até sabem cantar o hino todo, mas não sabem o que significam cada uma das palavras que tem por trás. Então a gente acabou engajando muito a nossa rede, né? De parceiros, atrizes, atores que estão com a gente, os influenciadores digitais, muita gente de diferentes territórios que toparam participar com a gente desse projeto de cunho educativo, muito mais para engajar o brasileiro em torno do hino nacional para todo mundo aprender, entender o hino, porque a gente acha que também o hino é um fator de conexão muito importante com a seleção, né? Ele está num momento único quando a seleção entra em campo, demonstrando todo o orgulho que a gente tem pela seleção, pelo país. Então é uma honra poder fazer uma ação como essa. A gente está muito feliz em poder colocar na rua uma ação que também tem um cunho educativo. Avô, o que é fúgido? É... Fúgido! Fúgido? Fúgido é uma coisa que tem luz, uma coisa que brilha. Valeu, avô! Sol da liberdade, raios, fúgido! Marina, até para a gente finalizar, quais são as próximas estratégias? A gente está há poucos dias aí do início da Copa do Mundo, o que vem para frente? A gente se preparou muito para esse momento, agora é o momento de entrar em campo, né? Aproximando da entrada da seleção, primeiro é trazer muito conteúdo live para os clientes, enfim, para os consumidores, através das redes sociais. A gente trabalhou durante todo esse período do conceito, jogue junto de diversas formas e agora eu acho que é a hora de... A marca tem a assinatura viva tudo, né? A gente acredita que através da conexão as pessoas podem viver a Copa de um jeito diferente e com toda a intensidade que ela merece. Então a gente vai continuar uma estratégia muito forte no digital, trazendo conteúdos live, real time e fazendo com que essa conversa com o consumidor aconteça durante todo esse período. Bacana, Marina. Super obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Obrigada a todos. A gente vai continuar de olho nas novidades da Vivo e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, afinal, aqui a gente tem história.